E tá voltando e voltando bem o goleiro Vladimir, bola recuada no campo de defesa do Santos, ajeita com muito carinho, vai avançando pelo setor esquerdo, o Robson entregou de primeira, bola errada pra Elácio Córdoba, pra Inter, Rondinelli, na área pro Batatinha, olha o empate, Batatinha bateu, pimpa! GOOOOOOOL! Lucas Batatinha, empata o jogo na Vila Belmiro, assistência de Rondinelli, a jogada começa com o Elácio Córdoba, Rondinelli caído, um biquinho, Batatinha de perna direita, encobre o goleiro Vladimir, empata o jogo, tá tudo igual na Vila Belmiro, 28 jogados, primeiro tempo, Batatinha, o artilheiro, manda beijinho, beijinho, fazia tempo que a gente não gritava um pimba, Batatinha, o artilheiro dos jogos treinos da Inter com 6 gols, marca o seu primeiro no Paulistão, tá tudo igual na Vila Belmiro, um pra Inter, um pro Santos, Batatinha neles, cê danou? É, a Inter pressionou, a saída de bola do Santos, o Elácio Córdoba conseguiu recuperar a bola lá na lateral direita, ele viu já o Rondinelli livre pelo meio, a bola foi um pouquinho forte, mas o Rondinelli deu um pique e conseguiu tirar do zagueiro, com isso o Batatinha livre, 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 saiu cara a cara com o goleiro Vladimir, ele tocou com a perna direita, a bola suou pra entrar, hein Edmar? É o segundo gol da Inter no Campeonato Paulista, o primeiro do Batatinha em jogos oficiais, o Leão empata o jogo na Vila depois de muita chuva, é, a Inter empata o jogo e vem mais Leão. E vem com o Rondinelli, levanta a bola na ponta direita pro Belácio Córdoba, joga a bola pra fora o zagueiro do Santos Robson.